Boulos faz campanha para que os eleitores do Pablo Marçal votem nele, então ele fez esse negócio aí do pessoal tirar o boné com M e colocar um boné com a letra B. E o Lula, ao mesmo tempo, começou a se afastar do Boulos para que ele consiga realizar esse processo, como você pode ver aqui. Ele retornou ao Planalto depois de uma última ação que ele realizou e ele decidiu não ir para fazer um comício com o Boulos, não se encontrar com ele, enfim. Porque talvez nesse momento a melhor coisa a fazer é não fazer essa conexão do Boulos com o Lula. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva aí no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E avisa para o YouTube que você gosta desse conteúdo, deixa um like aí, fechou? Então vamos lá, o Lula voltou de uma ação e decidiu não se aproximar do Boulos. E o Boulos, além do mais, também agora está marcado... eu já falei, a gente já está todo mundo já sabendo, né? O Boulos, ele e o Pablo Marçal farão uma live. O Marçal até publicou já no seu perfil oficial aqui e tudo mais. Ah, vai rolar sim a live com o Boulos e tudo mais, né? E assim, ele está metendo o discurso lá, mas a gente... na verdade eu convidei tanto o Ricardo Nunes quanto o Boulos. Então, né? Ah, estou sendo imparcial. Mas obviamente, obviamente que o Ricardo Nunes não iria, né? Bom, para mim isso parece meio óbvio, não sei para você, né? Mas aparentemente é meio óbvio. Então, o Boulos, ele está seguindo no caminho perfeito para vencer essa eleição. Gente, o Boulos está com tudo. Por quê? O Ricardo Nunes, ele está na frente nas pesquisas. O Ricardo Nunes está avançando. E qual a alternativa que ele tem? É tentar pegar o pessoal que está no meio do caminho. E o Pablo Marçal justamente conseguiu conquistar muitas dessas pessoas que estão no meio do caminho. Que a pessoa às vezes não se posiciona exatamente como direita ou como esquerda, nem como centro. Ela não tem um posicionamento político, nem pesquisa sobre isso, não entende, não quer saber de direita ou esquerda. Tem muita gente que é assim, né? Você que talvez assista o meu canal aqui, acompanhe o meu conteúdo, Você talvez já tenha uma mente muito mais bem formada. Você está pesquisando ou está acompanhando algo que eu falo a respeito de política. Mas a maior parte das pessoas não está nem aí para isso. E é esse povo que o Boulos visa alcançar. O Pablo Marçal, ele conseguiu muita gente da esquerda. Muita gente da esquerda mesmo. E agora, com essa história dele fazer live junto com o Boulos. Pode ser que aos 45 de segundo tempo o Ricardo Nunes apareça lá na live dele. Mas eu duvido. Vamos ver realmente o que acontece. E agora, ele está se aproximando do Marçal. Identificou uma proximidade com os eleitores também, do Marçal. Do Nunes ele não vai conseguir arrancar eleitor. Mas ele pode conseguir aqueles eleitores que votaram, hoje estão indo na direção do Nunes, mas que antes votaram no Pablo Marçal. E agora que o Lula está percebendo que a estratégia do Boulos é justamente pegar a galera que não é necessariamente direita, mas votou na direita, o próprio Lula já tomou a melhor decisão possível. Claro que aqui na matéria vai falar é porque o Lula sofreu um acidente, ele bateu a cabeça, né? A gente sabe. O Lula caiu no banheiro, machucou a cabeça, e assim, não foi um negócio simplesinho, igual falaram originalmente, igual falaram pela primeira vez, né? Não, ele só bateu a cabeça aqui. Gente, ele cortou, teve um traumatismo, teve um sangramento no cérebro, na parte de trás e ainda na parte da frente, porque quando você cai, tem a queda diretamente e o efeito rebote do cérebro, né? O cérebro chacoalha lá dentro, na hora que o cérebro bateu e quicou, digamos assim, machucou na parte da frente também. E assim, o Lula, assim, vou ser bem sincero, foi bem conveniente pra ele, porque ele tava pra ir numa reunião do G20, na Rússia, e ele ia se encontrar não só com o ditador da Rússia, mas também com o ditador da China. Só que o Lula, ele tá pensando na reeleição dele. Ele acha que ele... Então, não sei, talvez até seja presidente de novo, né? Eu espero que não. O cara já tá com uma idade meio avançada, já não tá falando mais nada com nada. Tá fazendo uma... Enfim, né? Às vezes ele realmente nem quer que o Brasil prospere. Às vezes ele quer mesmo se vingar de terem colocado ele na cadeia, e tá torrando dinheiro de propósito. Às vezes realmente pode ser isso, né? Não sei. Não dá pra saber. Mas a questão é... Ele quer se tornar presidente de novo. Isso é um fato. Ele quer. Só que agora ele começa a se aproximar um pouco mais da direita, porque ele percebeu que o brasileiro é mais conservador. Ele começou a adicionar nos seus discursos Deus, milagre, começou a participar de cultos cristãos, criou o dia da música gospel. E quem é evangélico, por exemplo, sabe que não faz o menor sentido isso, né? Dia da música gospel, né? Enfim, é... Quem não for cristão, eu sei. Você não vai entender. Mas a questão é... Criador dos céus da terra, né? Só pra te passar a lógica, caso você não seja cristão. Criador dos céus da terra, ele visa que a adoração seja feita pra ele. E a partir do momento que você cria algo pra comemorar que não seja diretamente ele, isso contraria algumas questões de ordenanças do próprio Criador, né? Então, os próprios judeus, por exemplo, eles têm um conjunto de festas que foram definidas pelo Criador, que é uma espécie de adoração e comemoração ao mesmo tempo, né? Então, a partir do momento que você começa a fugir muito disso, você tá fugindo do cristianismo. Então, assim, pra... Volto a dizer, quem não é cristão, não vai entender. Cara, não vai entender. Talvez você possa ter uma noção do que eu tô falando aqui. Mas quem é cristão, já sacou, pô, dia da música gospel, né? É óbvio que é só uma jogada política, não faz o menor sentido e é contra aquilo que Jesus pregou na terra. É totalmente contra o que consta na Bíblia. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá se aproximando, tá tentando se aproximar do povo cristão. cristão. Ele vai, sim, conseguir, se possível, enganar a muitos. Mas, o que acontece? Ele apoia o Nicolás Maduro. Só que ele não tá fazendo isso publicamente porque ele sabe que o Nicolás Maduro, lá da Venezuela, é bota de chumbo ou paletó de cimento. Ou seja, se ele começar a apoiar o Maduro, ele só vai afundar. Então, a Venezuela tava pra entrar no BRICS, né? Então, assim, pra ele não dar a resposta direta que ele não quer a Venezuela dentro do BRICS, não ter que encarar face a face o Maduro pra dizer isso, e, ao mesmo tempo, agradar os seus possíveis eleitores mais à direita ou mais ao centro, ou eleitores que não ligam pra política, assim como o Boulos tá querendo chegar, ele tá, assim, daí foi bem conveniente essa queda que ele teve. Foi ou não foi? Né? Daí, ah não, bati a cabeça aqui e tal, né? Não tô falando que não aconteceu essa queda, às vezes até mesmo aconteceu. Não vou dizer que não, mas o que é conveniente é. E agora, novamente, por conta da queda, ah, rolou a queda aqui, e por causa disso eu não vou poder ir lá pra São Paulo, vou apoiar o Boulos, Boulos, poxa, justa agora, né? Aí você fala, poxa, engraçado que isso é justamente o que pode ajudar o Boulos a ganhar, ele se distanciar um pouco do Lula e tentar angariar os votos do Pablo Marçal, né? Ai, 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 comenta aí o que você acha a respeito do assunto, deixa um like no vídeo pra dar aquela força pro... e dizer pro YouTube, olha, o conteúdo que o Marcos tá fazendo é bacana, é legal, e se inscreva aí no canal. Até mais!